Seguimos a nossa seleção especial com o que tem despontado na música independente no país através da internet. E nesse bloco, também a música produzida aqui na região sul aparece, começando pelo paranaense Léo Fressato, que compôs e participou do clipe de oração com a banda mais bonita da cidade. O que a gente assiste é o clipe de veranizar, nova música de trabalho do Fressato. Depois, é a vez da gente ouvir a música do gaúcho Ian Ramil com um souvenir. Então, roda o Fressato. Confere agora, então, o souvenir de Ian Ramil. Fechando o radar de hoje, nossa seleção brasileira da nova e independente produção musical com outra banda do Nordeste. Mais precisamente de Recife, Babi Jack e os sicilianos. Quer dizer, na verdade, o grupo se diz original da ilha fictícia de Nostrife. E é com esse cenário de Nostrife que a gente encerra o radar de hoje com música Lágrimas de um palhaço da Babi Jack e os sicilianos. Tchau e até a próxima edição do Radar. Fui.